Esse aqui é um SSD da SanDisk e hoje eu vou testar ele nesse smartphone, no S21 Plus. Eu vou conectar os dois smartphones aqui e vou testar também nesse smartphone aqui. Isso aqui é um A03S, um smartphone básico. E eu vou testar também aqui no iPhone 12. Será que funciona em um iPhone 12? Será que ele deixa a gente aumentar a memória com um dispositivo desse? É isso que você vai ver nesse vídeo. Esse SSD aqui eu comprei no AliExpress, ele tem 1TB de memória, pessoal. E quando você compra, ele vem aqui nessa caixinha bacana demais. Ele veio super bem embalado. Ele dá para usar no seu computador. Olha só o tamanho desse SSD. Isso é muito leve, com 1TB de memória aqui dentro. Isso é muito durável, tem um material bem emborrachado. Tem essa alçazinha aqui que você pode colocar uma cordinha ou algo para você guardar o seu dispositivo. E o bacana é que você pode armazenar tudo aqui dentro. Se você compra um smartphone com memória menor de 64 ou até 128 e viu que está acabando a sua memória, você pode adquirir um carinha desse aqui. E só deixando ele aqui em cima da tela do S21 Plus, olha a diferença. Olha só o tamanho desse bichinho. Eu vou deixar ele aqui de lado. E ele também vem com o cabo. Ele vem com a entrada USB-C e desse lado USB-C. Se você for usar em computador, você vai precisar da ponta USB normal caso o seu notebook ou computador não tenha a entrada USB-C. Então é só você conectar aqui. Pronto. Ele já está pronto para uso. Esse SSD aqui tem velocidade de transferência de dados de até 550 MB por segundo, ou seja, muito rápido. E aí vocês podem perguntar qual é a velocidade de transferência para o meu smartphone, para o meu smartphone X, para o meu smartphone Y. Eu não consigo falar, tá galera? Porque cada smartphone depende da memória aqui de armazenamento. Então por isso que eu estou trazendo um smartphone topo de linha, como disse o S21 Plus. E estou trazendo um smartphone básico que é o A03S. Então fazendo esse teste você vai conseguir ter uma noção de velocidade aí no seu smartphone caso queira comprar um dispositivo desse. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição. Mas só para vocês terem ideia, no caso do S21 Plus, aqui a conexão USB-C, essa conexão dele aqui, é a 3.2, tipo C. E tem uma transferência de dados aí altíssima. E a memória aqui dentro do smartphone, a tecnologia de memória de armazenamento dele é uma UFS 3.0. Ou seja, ela traz uma velocidade aí de 2.100 MB por segundo, ou seja, muito rápida. Isso aqui para leitura e para gravação 410 MB por segundo, ou seja, muito, muito rápido mesmo. Já no caso desse smartphone aqui, do A03S, ele traz uma memória EMMC 5.1 e a velocidade de transferência aqui está cerca de 400 MB por segundo, ou seja, bem mais lento. Mas mesmo assim, a gente vai fazer o teste nos dois smartphones. Então eu vou pegar um arquivo grande e vou transferir para dentro do smartphone. E depois eu vou retornar com esse arquivo aqui para dentro do SSD. E aqui para o teste eu vou usar o cabo que veio aqui no S21 Plus. Ele também funciona. E aqui é plug and play, tá pessoal? É só eu conectar aqui o smartphone. Pessoal, e quando eu terminei de editar esse vídeo aqui, eu resolvi fazer esse adendo nesse vídeo. Olha só, em todo esse vídeo eu usei o cabo que não era o original do SSD. Vocês vão ver que eu estou usando o cabo do smartphone. E isso afetou um pouco a velocidade e vocês vão conferir logo à frente nesse vídeo. Mas antes eu vou fazer o mesmo teste com esse cabo aqui original e vocês vão ver o quão rápido é. Se liga só, eu escolhi os dois arquivos do mesmo jeito, tá? Com 3,5 GB e transferi ele para dentro do smartphone, né? Tirei do SSD e mandei para o smartphone. E a velocidade que vocês podem conferir foi essa, ou seja, muito, muito rápido mesmo. E depois eu fiz a mesma coisa. Eu tirei o arquivo que estava dentro do smartphone e mandei para dentro do SSD de 1 TB. E aconteceu a mesma coisa, foi muito rápido. Então sim, o cabo original faz muita, muita diferença na hora de você transferir os seus arquivos, pessoal. Mas continue com o vídeo e você vai ver o resultado usando o cabo que não é o original do SSD, mas sim o cabo original do smartphone. Deixa eu desbloquear o nosso S21 aqui. Eu não havia mostrado para vocês, ele tem a conexão USB-C. Só eu conectar aqui. Pronto, já reconheceu no smartphone. Super de boa, muito fácil. Aqui eu vou entrar no gerenciador de arquivos, tá? No menu de aplicativos é só eu pesquisar por arquivos. Aqui está os meus arquivos. Cancelei. Vou vir aqui no armazenamento USB-C. Então aqui eu guardo muitas coisas do canal e enfim, muita coisa mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na pasta do canal. Aqui são todos os vídeos que eu já lancei no canal e eu estou armazenando ele aqui no SSD. Então aqui dentro do SSD, essa pasta aqui do iPhone 14 Pro Max, um vídeo que eu tenho no canal, ele tem cerca de 2 GB como você pode ver. Então eu vou pegar essa pasta. E aqui um hub de um MacBook tem cerca de 1,5 GB. Ou seja, essas duas pastas tem 3,5 GB. Então eu vou selecionar essas duas pastas e vou mandar para dentro do smartphone. O que eu vou fazer? Copiar. Eu posso vir e voltar aqui. Eu vou vir dentro do armazenamento interno e vou deixar ela aqui dentro mesmo. Só tocar em copiar. E pronto, já começou a transferência dessas pastas. Lógico, tem 3,5 GB, pessoal. É muita coisa e eu estou transferindo o SSD para dentro aqui do smartphone. Então pronto, terminou. Esse foi o tempo que vocês podem ver que demorou para a gente transferir o arquivo do SSD para dentro do smartphone. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses mesmos arquivos e vou mandar de volta para o SSD. Agora eu já vou copiar também. Copiei, volto aqui e eu vou jogar para dentro do armazenamento USB 1. Vocês podem ver. Toco aqui, vou vir em canal do YouTube e nessa pasta aqui, provavelmente ele vai me falar que o arquivo já existe se eu quero substituir. E sim, eu vou substituir. Eu toco em copiar aqui, já me perguntou. Vou fazer isso para todos os itens e substituir. E pronto, começou a transferência. Terminada a transferência agora do celular para o SSD e o tempo que ele demorou foi esse. Bem interessante, né? Agora a gente vai para o A03s. Não esqueça, eu vou testar no iPhone também para ver se tudo isso aqui funciona, galera. Então sai de cena agora o S21 e vai entrar o A03s. Será que vai ser o mesmo tempo do S21? Será que vai ser mais rápido, mais lento? Isso que a gente vai ver. Aqui também plug and play. Muito fácil. É só conectar aqui e ele já reconhece o SSD por aqui. Lógico, aqui eu vou pegar arquivos menores, tá galera? Para não ficar tão longo esse vídeo. Aí a gente já consegue ter uma noção de tempo também. Aqui a mesma coisa. Esse celular é um pouco mais lento, tá? Vou confessar para vocês. Eu venho aqui nos meus arquivos. O SSD já está aqui novamente, como vocês podem ver. Entro nele. Vou entrar na pasta do canal do YouTube e vou procurar por um vídeo bacana aqui. Vou pegar o hub do MacBook também. Vídeo que está no canal. 1,5 gigas. Eu vou transferir do SSD para o celular, beleza? Vou selecionar a pasta. Da mesma forma, vou vir aqui em copiar. Vou voltar e jogar dentro do armazenamento interno. Toco aqui e venho na opção copiar aqui. E vamos ver se ele é mais rápido do que o S21 Plus. Se ele vai ser mais lento. Pronto. Transferência terminada. A gente pode ver que ele ficou bem similar ao nosso S21 Plus, né? E obteve quase a mesma taxa de transferência de megabytes por segundo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o arquivo que está dentro da memória interna do celular e vou transferir aqui para o nosso SSD. Mesma coisa. Vou selecionar ele aqui. Agora eu vou mover na nossa memória externa, né? No caso aqui o nosso SSD. Vou vir aqui para dentro do canal do YouTube e vou mover para aqui. Ele vai perguntar a mesma coisa. Eu vou substituir. Pronto. Já começou a transferência, pessoal. Enquanto transfere, só aquele recado, né? Vou deixar o link desse cara na descrição. Comprei. Não fui taxado. Direto do AliExpress. E foi uma das melhores coisas que eu comprei aqui para o canal e para uso pessoal também. E como vocês estão vendo, pode ser tanto o celular mais básico quanto o celular topo de linha que ele funciona de boa plug and play. Agora vamos ver como é que o iPhone vai sair, né? Nesse caso é o iPhone 12 e se funcionar aqui vai funcionar em qualquer iPhone. Se não funcionar aqui, pessoal, ele não vai funcionar em iPhone nenhum. E pronto. Transferência terminada. Vocês viram. Ficou bacana. Esse foi o tempo que ele demorou. Foi um pouco mais lento em relação ao S21 Plus, mas é normal, né? É um celular mais básico. Mas agora vamos para o iPhone 12 que é o que vocês estão esperando também, né? É só tirar. Beleza? Vou deixar aqui de lado. E agora a gente vai partir para o teste final, né? Será que o nosso SSD funciona no iPhone? Lógico que esse cabo aqui não vai dar, né, galera? Porque o iPhone é Lightning aqui, é USB-C. Então eu vou ter que trocar de cabo. Pronto. Cabo original do iPhone. Lightning desse lado, na verdade. E aqui USB-C. Nesse caso eu vou vir aqui, vou conectar ao nosso SSD. Já está aqui esperando o nosso SanDisk. E agora a gente vai fazer a conexão aqui no nosso iPhone. Será que vai funcionar, galera? Será que vai dar alguma coisa? Vou fazer uns tambores. Deixa eu desbloquear o iPhone aqui para ficar tudo bacana. Pluguei. Nada aconteceu, galera. Nada, nada, nada. Infelizmente ele não funciona. Pelo menos aqui, por enquanto, na data de gravação desse vídeo, a gente não consegue expandir a memória do nosso iPhone. Isso aqui, lógico, é uma segurança que a Apple diz trazer para os iPhones. Eu acho um absurdo. Eu não concordo. Tinha que funcionar, mas infelizmente não funciona. Para vocês terem ideia, eu vou entrar aqui no arquivos do smartphone, que é a pasta de gerenciamento de arquivos da Apple. E aqui vocês podem ver, não tem nada. Só recentes, compartilhado. O nosso SSD não aparece por aqui. Nada, nada, nada. Infelizmente, trouxe esse teste aqui para vocês verem os comparativos. Que o Android sim funciona. Que eu testei Samsung, mas serve em Xiaomi, Motorola, Realme. Enfim, Sony. Qualquer smartphone você consegue fazer o teste com esse SSD. Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!